Hoje é dia de gandaia Hoje é dia de gandaia Oh, gandaia Hoje é dia de gandaia Oh, gandaia E o DJ já tá tocando sertanejo, funk axé Tá todo mundo louco, tá lotado de mulher Tem morena me esperando, tem loirinha pra chegar Aumente o som aí que hoje eu vim pra bagunça Bebê, 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 bebê E que se dane o mundo, hoje eu vim foi pra Bebê, 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 bebê E que se dane o mundo, cadê? Hoje é dia de gandaia Gandaia Hoje é dia de gandaia Gandaia Papá! Alô, meu mestre! Diego Faria! Alô, seu machiste! Vamos cantar! Boa noite, Salvador! E o DJ já tá tocando sertanejo, flanquexé Tá todo mundo louco, tá lotado de mulher Tem morena me esperando, tem loirinha pra chegar Aumente o som aí que hoje eu vim pra bagunça Bebê, 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 bebê Cantaia E hoje é dia de gandaia Oh, 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 oh Cantaia E hoje é dia de gandaia Oh, 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 oh Canta a voz e canta comigo, galera Você! E hoje é dia de gandaia Oh, 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 oh Cantaia Puxa, papá Aô, paixão Fode, gandaia Bate palma aí, gente! Diego Faria Obrigado, Berguinho